A questão diz assim, considere a planilha abaixo criada utilizando-se o Microsoft Excel em português. Na célula A8 foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética das notas maiores ou iguais a 5, ou seja, contidas nas células A3, A5 e A6. O valor resultante foi 7,17. A fórmula digitada na célula A8 foi... E aí vem a letra A falando da função média SE, letra B a função média, letra C também função média, letra D a função média e a letra E também a função média. Bem, alunos, o que nós precisamos saber em primeiro lugar para resolver esse tipo de questão? O ponto mais importante aqui é ver que o enunciado perguntou, acompanha comigo, que na célula A8 foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética. Observa, aqui indica a média aritmética das notas maiores ou iguais a 5, mas percebe o que ele quer usar uma fórmula para calcular a média aritmética. Nós temos várias funções dentro do Excel que podem calcular a média aritmética, mas, dentre as opções apresentadas aqui, observa a letra A, indicava média SE. A função média SE ou média C é uma função que, sim, é capaz de calcular a média aritmética de acordo com um critério. Isto é, a função média C calcula a média aritmética de acordo com algum critério indicado. A função média, que está na letra B e também na letra C, também é capaz de calcular a média aritmética. Tanto a função média C como a função média calculam média aritmética. A diferença é que a função média calcula a média aritmética de todos os valores indicados. E a função média C calcula a média aritmética somente dos valores que estão de acordo com algum critério. Até aí tudo bem. Então, tanto a letra A, B e C correspondem a funções capazes de resolver a média aritmética que a questão, a princípio, pediu. A letra D e E estão indicando uma função chamada média. Observa aqui, tanto na letra D quanto na letra E, aparece a função média, MED. Essa função não é para calcular a média aritmética. A função média, MED, serve para calcular a mediana. A mediana representa o valor central de um grupo de valores que vão ser analisados. Então, a função MED, MED, tanto da letra D quanto da letra E de Equador aí nessa questão, não é para resolver a média aritmética. E sim é para resolver a mediana, que é o valor central. Nesse caso, então, só com essa informação de que a função MED resolve a mediana e não a média aritmética, a gente já pode eliminar a letra D e a letra E de Equador em relação a essa questão, certo? Vamos partir, então, para verificar entre a letra A, B e C, que tem a função média C, que resolve a média aritmética, e a função da letra B e C, que é a função média, que também resolve a média aritmética, vamos resolver qual delas poderiam nos dar o resultado adequado. Bem, a questão foi clara, pediu das notas maiores ou iguais a 5, ou seja, contidas nas células A3, A5 e A6. E ainda disse que o valor resultante foi 7,17. E perguntou a fórmula digitada na célula A8 foi. Vamos partir para a experimentação disso dentro do próprio Excel. Vamos usar o Excel para descobrir se a letra A de América seria capaz de resolver essa questão. Então, acompanha comigo aí na prática, usando o próprio Excel, para a gente descobrir qual seria a resposta adequada. Bem, vamos verificar isso, então, na prática. Se, por acaso, eu colocar aqui na célula A8 o que estava indicado pela letra A, observa comigo, na letra A ele estava indicando média SE, abre parênteses A2, 2 pontos A7, ponto e vírgula, maior ou igual a 5. Vamos fazer essa digitação, igual, média, desculpa, média SE, abre parênteses, e agora vamos indicar o que ele pediu, A2, 2 pontos A7, A2, 2 pontos A7, e ainda vamos colocar ponto e vírgula, maior ou igual a 5, maior ou igual a 5. E vamos fechar parênteses. Bem, vamos ver o que acontece se, por acaso, eu fizer, der Enter. Percebe, está dizendo aqui na minha tela a fórmula digitada contém um erro. Por quê? O que aconteceu com essa indicação da letra A, que ele indicou que a fórmula digitada contém um erro, então não deu certo para mim resolver essa questão. Vamos analisar de volta, então, olhando as alternativas. Acompanha comigo. Quando ele colocou média SE, A2, 2 pontos A7, o dois pontos indica intervalo. Isso quer dizer que ele quer fazer a média, levando em consideração os valores que estão da célula A2 até A7. A2, 2 pontos A7 indica da célula A2 até A7, todas que estão entre elas. Mas é A2, 2 pontos A7, e no segundo argumento, que está separado por ponto e vírgula, ele diz maior ou igual a 5. A princípio, se eu pegar de A2 até A7, só os valores que forem maior ou igual a 5, extrair a média aritmética, seria justamente o 7, que é maior do que 5, seria o 6,50, que é maior que 5, e o 8, que também é maior que 5. Portanto, seria da célula A3, da célula A5 e A6, como o enunciado pediu. Até aí parece tudo certo, mas por que ele disse que a fórmula digitada apresentou um determinado erro? Então vamos pensar nisso. Ele colocou como critério maior ou igual a 5, e a função média SE funciona de fato assim. O primeiro argumento eu coloco quais são as células que eu vou analisar para fazer a média aritmética. Nesse caso, as células A2 até A7, eu vou analisar essas células, e vou pegar no segundo argumento o critério indicado. O critério indicado dizia só as maiores ou igual a 5, só que com detalhe, para funcionar esse critério maior ou igual a 5, quando eu coloco um sinal maior ou igual e boto junto o valor indicado, o critério tem que constar entre aspas para não dar erro. E percebe que na letra A, ele botou o critério maior ou igual a 5, mas não estavam entre aspas. Portanto, ele não foi capaz de entender esse critério como um critério correto. Então aqui da letra A, para estar certo, teria que estar entre aspas. Vamos fazer o teste então, usando a mesma função da letra A, só que colocando o critério, que é maior ou igual a 5, entre aspas, para ver se a gente consegue o resultado. Então vamos acompanhar aí na tela comigo. Estou de novo aqui no meu Excel, vou tirar aqui toda essa função média C que eu tinha feito anteriormente, vamos retirar e vamos construir uma outra função média C para ver se vai dar certo. Acompanha. Igual, média SE, média C, abre parênteses. No primeiro argumento dessa minha função média C, eu vou colocar os valores que serão analisados. A2, 2 pontos, A7. Até aí tudo bem, eu quero analisar então os valores que compreendem da célula A2 até A7. Só que eu quero colocar um critério e o critério eu coloco no segundo argumento. Só que como o professor disse, esse critério tem que estar entre aspas para ser correto. E aí sim eu vou colocar maior, igual 5 e fecho aspas e fecho parênteses. Se a gente observar agora, acompanha comigo na tela. Eu coloquei de novo a função média SE. No primeiro argumento eu coloquei A2, 2 pontos, A7 que são as células que eu vou analisar para a minha média. A célula A2 até A7. Só que eu não quero a média de todas, eu quero a média se estiver de acordo com o critério. E o critério diz maior ou igual a 5. Só que agora está entre aspas e esse critério deve constar entre aspas para dar certo. Beleza, vamos ver se agora dando enter ele me mostra de fato o resultado. Acompanha comigo, vou pressionar enter e a resposta que apareceu de fato foi 7,17. Acompanhando então comigo na prática, quando eu digitei sem as aspas ele me disse que existia um erro na fórmula. Mas quando eu botei o critério entre aspas ele me mostrou o resultado 7,17. Conclusão então que nós vamos tirar em relação a essa questão. Acompanha comigo que para a resposta estar certa da letra A, o critério teria que estar entre aspas e não estava. Por isso a letra A está incorreta para essa questão. Bem, então com isso nós já eliminamos, observa aí comigo, eu vou retirar agora a fórmula e voltar. Já eliminamos a letra D e E, porque essa é a função média, que retorna a mediana, o valor central, não é média aritmética. E já eliminamos a letra A, que também faz a média aritmética, mas no entanto o critério indicado não estava entre aspas. E ele precisa estar para estar correto. Bem, só sobrou a letra B e a letra C. Na letra B e C aparece a função média. A função média é uma função que calcula a média aritmética de todos os valores indicados. Então essa você não coloca um critério, entre aspas, por exemplo. Só coloca para a função média todos os valores que você quer extrair a média. Se a gente for ler a questão, a questão pedia para fazer a média dos valores que fossem maiores ou iguais a 5, ou seja, contidos nas células A3, A5 e A6. Portanto, a gente só pode usar aqui, na nossa função média, A3, A5 e A6 para estar correto. Se a gente pegar a letra B, indicou A3, A5, 2 pontos A6. A letra C indicou A3,5, A6. Observa, se eu colocar dois pontos, dois pontos indica intervalo. Quando eu coloco, por exemplo, A3, 2 pontos A5, eu quero pegar da célula A3 até a célula A5, passando, inclusive, pela célula A4, porque A3, 2 pontos A5 indica intervalo. É da célula A3 até a célula A5. E ainda está 2 pontos A6, quer dizer, vai vir da 3 até A5 e até A6. Nesse caso, ele vai fazer a média da célula A3, A4, A5 e A6, o que não confere com o resultado desejado, porque ele não quer A4, ele só quer A3, A5 e A6, mas não quer a célula A4. Se eu usar a indicação da letra B, ele vai fazer a média da célula repetindo A3 até A5, passando por A4, é A3 até A5. E também, depois, até A6. Então, vai fazer de todas essas células, de A3 até A6. Professor, mas então, como é que eu posso fazer a média separando os argumentos? Bem, quem separa argumento é o ponto e vírgula. Na função média, quem separa argumento é o ponto e vírgula. E na letra C, a gente tinha A3, ponto e vírgula A5, ponto e vírgula A6. Quando eu coloco o ponto e vírgula, isso é indicativo que eu quero fazer a média de A3, A5 e A6. Não A3 até A5, porque quem indica intervalo, que é o até, é o dois pontos. Quando na letra C ele botou A3, ponto e vírgula A5, ponto e vírgula A6, é porque ele quer a média só da célula A3, da célula A5 e da célula A6. Com isso, ele vai pegar só o 7 da célula A3, vai pegar o 6,50 da célula A5 e vai pegar também o 8 da célula A6. Quer dizer, ele vai fazer a média A3, A5 e A6. E com isso vai chegar o resultado. Vamos ver se isso de fato dá certo. Acompanha comigo então quando tem ponto e vírgula, que não é intervalo, é essa, aquela e aquela outra. Vamos de novo lá pegar a nossa planilha, onde eu vou digitar agora a nossa fórmula. Acompanha comigo aí. Igual média. A função média, como eu disse, retorna a média aritmética. Se eu colocar A3, ponto e vírgula A5, ponto e vírgula A6, isso quer dizer que agora eu quero fazer a média somente da célula A3, da célula A5 e da célula A6, como a gente vê indicado aí na própria imagem. Acompanha comigo. Como eu digitei A3, ponto e vírgula A5, ponto e vírgula A6, é só a média do 7, do 6,50 e do 8. Só 7, 6,50 e do 8. Bem, como é que ele faz essa média? Na verdade, como é a média aritmética, eu vou dar Enter aqui para que você já possa observar o resultado. Acompanha comigo na tela. Eu digitei a fórmula A3, ponto e vírgula A5, ponto e vírgula A6. Dei Enter e de fato apareceu o 7,17, que a questão indicava aí para a célula A8. Então, está certo, fechou a nossa resposta. Mas voltando para a questão, acompanha comigo como a gente resolveria, então, essa função média. Como é que a gente conseguiria resolver? Vamos tentar acompanhar aí na prática. Primeiro, para fazer o cálculo da média aritmética, ele vai fazer a soma de A3, A5 e A6, que é 7,6,58, chegando ao resultado de 21,50. Depois, ele vai pegar o resultado dessa soma e vai dividir pelo número de células que estavam sendo referenciadas. 21,50 era o resultado da soma, dividido por três células que estavam sendo referenciadas, o resultado com duas casas decimais é 7,17. Na verdade, esse resultado vai dar 7,16666, quer dizer, vai dar um resultado com mais casas decimais. Mas como a questão mostrava que a resposta aparece só com duas casas decimais, pegando esse valor 21,50, dividindo por três células que estavam sendo referenciadas, nós vamos chegar ao resultado 7,17, que era de fato a resposta para essa questão. Então, olhando atentamente, nós temos aqui as várias opções, mas de fato a única alternativa que sobrou é a letra C de Canadá, e que na prática deu certo. Então, repetindo, nós eliminamos as letras D e E, porque ali é função médio que retorna a mediana, não é média aritmética. Eliminamos também a letra A, que embora retorna a média aritmética, o critério para essa média não estava entre aspas. Estaria certa a letra A se o critério do segundo argumento, maior ou igual a 5, estivesse entre aspas. A letra B não deu certo, porque pegou intervalo A3 até A5 e até A6, levando em conta também a célula A4, que ele não tinha pedido para resolver essa questão. Sobrou só a letra C, que de fato fazia a média só da célula A3, A5 e A6, porque o ponto e vírgula separam os argumentos. É esse argumento, esse outro e aquele outro, e não até aquele outro. De fato, C de Canadá é a resposta certa para essa questão. Até a próxima, bons estudos!